Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão me vendo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou gravar de novo. Eu vou botando a paloma na carroça. Só que essa aqui é diferente. Carroça é diferente. E aí... Vamos preparar. Para a nossa blusão de lava. O Rick e a vó estão aqui. E o vó tá lá. Com a paloma. Ajeitando as coisas. Para poder fazer. Agora sim. Já botamos a reia. E assim, para quem tem cavalo e quer botar na carroça. Vai, já aprende também. Oi, paloma. E aí você pega o gato ali, ó. E aí ele tá amarrando. Nesse exato momento. Corda. Você tá amarrado. E aí ele tá... Tá ajeitando ela. Aí a gente bota esse outro arreio. E aí a gente bota a barrigueira. Vai na barriga. Por isso que se chama barrigueira. Aquele ali é a peiteira. Carroçando. Nossa, que essa é bem maior. Vocês vão ver depois. Vou mostrar um pouquinho da gente. A carroça. A carroça. Na paloma. A barrigueira a gente prende ali. E bota ali, ó. Ó, do outro lado. Faz uma coisa. Barrigueira sem gato ali. E essa aqui é a paloma. A querida paloma, né? Nós vamos na chácara, tá, gente? E aí eu vou mostrar a gente lá. Na chácara. Aí nesse momento. Vou estar ajeitando ali. Porque aí isso aqui. A gente vai botar aí o freio dela. De carroça. E aí isso aqui a gente vai prendendo o freio. Isso aqui são as rédeas. Agora a gente vai botar o freio. Paloma. E isso aqui, ó. Serve pra quando pro cavalo olhar sempre reto. Pra ele não olhar a grama do lado. Aí ele olha sempre reto. E aí não atrapalha. Aí agora a gente pega, como eu falei, a rédea e prende. Outro lado você faz a mesma coisa. Na verdade tudo que eu vou estar fazendo aqui, no outro lado, ele tá fazendo a mesma coisa. Você já viu um vídeo do voo na outra carroça. Uhum. Sim, foi. Agora esse é outro carroça. É uma paloma. Garota. Aí gente, a paloma é da raça Picasso, tá? A raça Picasso. Agora a gente vai indo, já já é mais pra vocês. Aí nós estamos indo, nós vamos subir nesse carroção. Só pra vocês terem uma ideia. Até aqui, ó. A paloma é da raça Picasso. São de trás. Tem bastante espaço pra botar material. Tá, gente? Na palominha. Agora nós vamos subir. Aqui a gente tá subindo. Eu vou subir agora. Não vai soltar aqui atrás. Eu vou ficar do banco da frente, ó. Ah, chegou. Tá, vai deixar. Aí, ó, viu? Aí nós estamos parando. Aí, ó. Pura aí, ó. Pura na ponta. Pura na ponta. Pura na ponta. Pura que eu me esqueci do negócio aqui. Vamos seguir. Ó. Só pra vocês saberem qual lado. Se você quer virar pra esse lado, você só vai pegar e vai virar a corda pra cá. Vai puxar essa corda. Vai puxar essa corda pra cá. É só com uma mão, assim. Dessa vez. Oi, beijão. E aí, se você quer virar pro outro lado, você só puxa que ele vai andar. Na montaria, quando a gente tá na cela, a gente usa assim, ó. Mas aqui a gente usa as duas mãos. É afastada de mim pra não ter comida. Agora vamos indo. porque eu não gosto. Ih, ó. Essa dezinha é feia. É bem legal. É. Ela é bem legal. Eu vou deixar aqui no céu. Aí eu vou filmar um pouco a gente indo na carroça. um carrozão. Ó. Ô, vô, dá pra passar da carroça pro caminhão. É, né? Ó, pra virar, ó. Bem. Ó, você só segura. Tu viu que ele segurou ali, ó? Ó, vô. E ele só puxa. Tu dá um puxão de leve e ele vai. Mas eu vou filmar o nosso teledinho ali. Não, eu vou. Ai, ai, ai. É porque nós fica com o teledinho ali. Ih, uuuh. Tá, tá. Tá. Não pera dá oi só. Ai, ai, bu. Ó, ó. Paloma tá indo. Quando a gente chegar lá eu mostro pra vocês. Acabamos de chegar. Vamos, Paloma. Quem chegou na nossa cara é da Paloma. Ali tem mais um cavalo. E só o que a gente vai ver agora vai ser cavalo. E cavalo, e cavalo, e cavalo. Meu Deus, só tem cavalo na sua chave. É um arroz. Um arroz. Ali tem mais dois cavalos. Um arroz. Uhum. Um branco. Sim. E o... Olha lá. Tá camuflado, secretário. Tá fazendo frete agora, Paloma? Tô. Tô. fazendo frete. Vem, tá ali. Vem, tá ali. Ó. Tá vamo vir chegar. Qual que é o sabão, hein? Vai escolher, escolher. Vai escolher pra fazer sabão. Aqui tem um cavalo. Vem aqui. Vem aqui. O que é isso?